Cocomelon São baratos, baratinhos, pães docinhos Pães docinhos, pães quentinhos São baratos, baratinhos, pães docinhos Dê um pras meninas, dê um pros meninos São baratos, baratinhos, pães docinhos Pães docinhos, pães quentinhos São baratos, baratinhos, pães docinhos Dê um pras meninas, dê um pros meninos São baratos, baratinhos, pães docinhos Pães docinhos, pães quentinhos São baratos, baratinhos, pães docinhos Dê um pras meninas, dê um pros meninos São baratos, baratinhos, pães docinhos Pães docinhos, pães quentinhos São baratos, baratinhos, pães docinhos Dê um pras meninas, dê um pros meninos São baratos, baratinhos, pães docinhos Não... Pães docinhos, pães quentinhos São baratos, baratinhos, pães docinhos Dê um pras meninas, dê um pros meninos São baratos, baratinhos, pães docinhos Isso! São baratos, baratos, pães docinhos São baratos, baratos, pães docinhos Obrigado.